Tudo certo, o HB20 aí, aproveitando aí, fazendo uns vídeos aí para os nossos amigos que estão sempre às vezes à procura de alguns detalhes, a troca de óleo desse motor, esse motor é 1.616 né, e eu quero passar aqui a troca de óleo desse carro aqui, com o filtro, a quantidade certa, eu quero passar aqui. Primeiro eu quero mostrar o nível da vareta pessoal, aonde fica o nível da vareta aí, tem um risquinho, tá vendo aí, tem um risquinho ali ó, é nesse risquinho, nessa bolinha aí, tá vendo aí, bem aqui assim ó, tem um risquinho aí, esse é o nível do óleo tá, então tem um risquinho aqui embaixo e tem um risquinho em cima aí ó, esse risquinho aí é o nível, o nível da vareta tá. Beleza então, sempre é bom olhar frio né, motor frio, nunca pedir para a frentista olhar o óleo tá, porque o óleo vai estar sempre baixo, porque o motor vai estar todo lubrificado de óleo e vai estar todo lavado né, então sempre tem que esperar meia hora, uma hora aí para ver o óleo certo tá, então quer ver o óleo, vê de manhã cedo antes de ligar o carro, é a melhor coisa. Beleza então, medida aí ó, nesse risquinho aí tá, tá certão, tá aqui a vareta aí, vareta de óleo aí, beleza pessoal, aí, tá, então, bem aqui assim né, tá certo então? Então, é, tu vai ver um risquinho aí, é o nível da vareta, tem um risquinho lá embaixo aqui e tem um risquinho ali em cima, o risquinho de cima é o máximo da vareta, beleza? Para ter ajudado aí, e a quantidade de óleo, tá, quando a vareta vai bem escondida aí, e a quantidade de óleo, quantos óleos eu coloco nesse motor? 3,5 a 3,600 tá, beleza? Qual é o óleo que eu uso? Qual é o óleo que eu uso aí Adriano? Pode colocar o 5,30 tá, 5W30, motor, esse aqui é um 2015 né, 2015, 2016, 1.6,16, 3,5, 3,5 a 3,600 tá, beleza então, 5W30, 5W30, beleza? E o nível do óleo ali, respeita sempre o nível do óleo, excesso de óleo traz consumo de combustível e maior rendimento no motor aí, tá, beleza? Valeu, abraço pessoal, espero ter ajudado aí, HB20 2015 aí, valeu!